Olá a todos que visitam o Senation Tutoriais, agora eu vou ensinar a vocês como mudar o orb do Windows 7 vamos lá começar, você vai aqui embaixo do vídeo tem dois links para dois programas, você vai baixar esse WinRAR que se chama Orbis Senation Tutoriais e o Windows 7 Starter Button Changer, você vai precisar desses dois arquivos em seu computador, salve na área de trabalho depois abrem, abram, extraiam os programas para a área de trabalho extraiam depois da extração vai ficar assim, sua área de trabalho ficar esses dois programas aqui agora o próximo passo é clica em computador descolocar o C procurar Windows clica agora procura a pasta Explorer vai tá aqui nesse meio aqui ó explore clica com o botão direito vai em propriedades clica em segurança avançadas essa opção aqui ó vai estar desmarcada a minha tá marcada né é você vai clicar em alterar permissões aqui ó vai estar desmarcado você vai marcar depois vai dar um ok depois vai aparecer é uma janelinha você vai clicar ok e aqui você depois vai clicar ok e ok você vai fechar vai abrir essa pasta w7 sb 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 depois você vai abrir esse programa windows 7 start botão changer v 2.6 abre você vai clicar nesse ícone vai na área de trabalho vai procurar a pasta que você baixou orbs by cinejam tutoriais clica duas vezes escolha uma das categorias eu vou clicar em numbers não misc vai aparecer vários basta escolher um eu gostei desse mais aqui embaixo vai ficar assim ó mudou você faça depois você escolhe qual que você quer de novo é muito fácil eu sei bem fácil eu sei bem fácil e você pode fazer isso quantas vezes quiser até mais, até a próxima videoaula se inscreva no canal para você que goste de WWE assista o show semanalmente de graça no extremisman.blog.com você quer ter contas prêmios opa, contas prêmios no Filesonic, Hot Files Upload, Uploading, Mega Upload entre outros visite speedcontest.blogspot.com um blog muito bom para download para seu download ficar mais rápido até a próxima videoaula fui